Qual é o seu comprometimento para melhorar a sua comunicação e mudar de nível a sua fala em público? É o tema de hoje, do Dicas de Oratória. Vai piorar antes de melhorar. Essa frase, se não me falha a memória, eu ouvi em um vídeo do empreendedor digital Érico Rocha. Hoje, vou repetir, vai piorar antes de melhorar. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou hoje aqui em Belo Horizonte, em uma sala de treinamentos, gravando esse vídeo 15 para 7 da noite. Após um dia todo com treinamento, 30 pessoas reunidas nessa sala, treinando em um sábado. Eu costumo perguntar para os participantes dos meus treinamentos, qual é o seu comprometimento para mudar o nível da sua fala em público? Se a pessoa reclama, ah, mas um sábado todo, dedicado para o estudo da comunicação, é muita coisa, eu não quero, é muito tempo. Por exemplo, se a dor do aprendizado é muito grande para você, fique atento, porque vai piorar antes de melhorar. Antes de você ir para a frente de um auditório, vencer o medo de falar em público, ter uma comunicação eficaz, você vai ter que perder sábados, você vai ter que estudar muito, você vai ter que investir o seu tempo, o seu dinheiro e, principalmente, a sua disposição para conhecer técnicas de uma boa comunicação em público. Eu costumo dizer que o trabalho de um mentor, ele encurta caminhos e, verdadeiramente, o mentor encurta caminhos, mas ele não retira de você a necessidade de se dedicar, mas muito mais do que uma dedicação, um comprometimento. Talvez, para algumas pessoas que estão assistindo este vídeo, ficar um sábado todo aqui estudando comunicação é muita coisa, é uma dor muito elevada, mas essa mesma pessoa, quando vai para a frente de um auditório, talvez não faça uma apresentação tão eficaz quanto aqueles que ficaram aqui estudando, se dedicando de maneira comprometida. Quando você quiser o sucesso, lembre-se dessa frase, antes de melhorar, vai piorar. Se você gostou deste vídeo, compartilhe este conteúdo e, mais do que isso, eu preciso muito que você se inscreva no canal do YouTube Dicas de Oratória. De alguma forma, o YouTube entende que, se você se inscrever, se você fizer um comentário logo abaixo aqui do vídeo, esse material, esse conteúdo é relevante. O YouTube leva a uma quantidade maior de pessoas, por isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, diga o que você achou desse nosso bate-papo, dessa reflexão. Se você está assistindo no Facebook, deixe aqui embaixo o comentário. Em algum lugar aqui da página do Facebook, talvez aqui na descrição, aqui em cima, existe um link que vai te levar até a página do YouTube, até a minha página pessoal. Lá existem outros conteúdos, outras dicas que vão ajudar você a vencer o medo de falar em público, mas, principalmente, a realizar apresentações que encantam auditórios e fecham negócios. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Dicas de Oratória. Franco Júnior, o palestrante que ensina você a fazer apresentações que fecham negócios e encantam pessoas.